O calor do verão combina com o açaí. A polpa dessa fruta, nativa da região amazônica, é um alimento tradicional no norte do país. Hoje é apreciada praticamente em todo o Brasil, como mostra a reportagem da TV Sul de Guaxupé. O açaí é servido bem gelado, parecido com sorvete, e em dias quentes é o alimento preferido dessas duas amigas. Eu adoro açaí, já faz muito tempo que eu sempre venho aqui, toda semana eu estou aqui. Bom, eu gosto de tomar muito açaí porque ele é muito nutritivo, faz bem para a saúde. O açaí é uma fruta energética, então ele dá bastante energia para a gente. É rico em proteína, algumas vitaminas e minerais. Modéstia à parte, nosso açaí do Sul de Minas é um dos melhores. Cadu viu no açaí uma oportunidade de negócio. Há mais de três anos ele abriu uma loja especializada em servir açaí. E eu conheci e vim trazer para Guaxupé no Rio de Janeiro há 12 anos atrás. Mas é preciso atenção ao escolher as combinações do açaí. O xarope de Guaraná já é bem calórico, e aí o pessoal costuma colocar alguma fruta, por exemplo, banana, às vezes coloca uma granola, e vai acrescentando coisas que vão deixando ele cada vez mais calórico. Apesar da popularidade do açaí, há pessoas que têm receio de consumi-lo. Isso porque alguns estudiosos já associaram a transmissão da doença de Chagas ao consumo da fruta. Então você tem que usar o açaí processado. Se ele for pasteurizado, aí não tem problema nenhum. Só congelado, aí você corre o risco, sim. O sorvete é também uma das delícias mais procuradas no verão. Uma dica para aproveitar o final de semana é o Festival do Sorvete, realizado pela Pastoral do Surdo. A festa acontece no sábado, das duas às cinco da tarde, no Colégio Santa Maria. O endereço é Rua Lindolfo de Azevedo, 345, no bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte. A entrada custa R$ 7,00. E por hoje é só. Amanhã eu te espero em duas edições. Às 7h50 da manhã, com esportes. E ao meio-dia e 15, com uma reportagem especial. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho